A mesma coisa, essa cena aqui termina como, hein? Como que termina? Vamos voltar ali pra posição? Vem comigo. Continua, lê aí pra você terminar a cena. Ferdinando... Quer namorar com... namorar comigo? Fiiiado! Não vai ser novo. Tá aqui, não vai ser novo. É assim. Que porra é essa, cara? Vai ter que cumprir. Não... Pô, chega de enrolação. Vamos chegar de enrolação. Não, vai ter que cumprir o que tá no roteiro, seu louco. Segura aqui, segura aqui. O que você quer? Eu vou te ajudar com essa sua traminha aí do professor. Pode deixar. Você me ajuda? Eu te ajudo sim, tá? Então tá bom. Ai, ai, que isso? Ai, eu caí. Ai, eu caí, Scooby. Me ajuda, Scooby. Ai, eu caí. Vem, segura aí que tá na esteja. Vem, vem, vem. Devagarinho, devagarinho. Ai, eu acho que eu macequei. Eu macequei, Scooby. É saída ali. Que isso, óbvio. Calma, não é isso? Eu não aguento. Eu tô louco. Eu tô louco. Calma, que eu tô... Ah, que eu tô resistindo. Calma. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Isso. Sobe. Opa, quase cair. Senta aqui, senta aqui. Não, o que é isso? Calma, eu tô sem cueca, pô. Mas me conta, qual o nome desse seu professor aí pra eu tentar te ajudar? O nome do meu professor é... Ahn... Cara... Qual é o nome do professor mesmo? Pedro, Scooby. Oi. Olha quem está aqui. Eu. Ah, garota. E você, o quê? Sou eu. Você acha que quer falar de você nessa empolgação? Denícia, vamos pegar uma onda. Vamos pegar, tomar um caixote, deixa eu ser sua pequena sereia. Sai daqui, Úrsula. Você tá mais pra Úrsula, tá? Senta aí e não estraga a minha cena. Calma. Bicha agressiva você. Cuidado com essas daqui, tá? Que elas ficam passando doença venérea pra todo mundo. Ah, ô. Aí eu vou te falar, rapaz, sério. Vocês são muito loucos, maluco, na boa. Lindo, aqui não tem mulher pra você, tá? Até eu. Opa. Jéssica tá namorando. É assim, namora um salva-vidas, um metro e oitenta. Vai querer encarar? Que isso, cara? Pra que espanar? Eu, no Facebook, até já tirei minha parada de relacionamento. Você é muito x9 mesmo, né? Gente, mas olha só, eu tô solteira, livre e desimpedida, tá? Falsa, mentirosa, namora sim. Um salva-vidas, alto, forte? Não, psicopata, eu evitaria. Eita. Nossa, Ferdinando, isso tu laxa também. Se bem que Jéssica deu uma ideia boa. Eu vou lá no meu Facebook tirar o status de relacionamento. Nessa altura, meu amor. O Facebook já vendeu os seus dados pro governo americano. Inclusive, eu nem posso confirmar o mal do governo que eu tô esperando o meu green card. Ah, eu vou tentar. Denise, então, você viu, né? Quem sobrou solteira, dona de mexilhão, gostava da quem? Eu. Calma, calma, calma. Não sei se vocês entenderam muito bem. Eu sou casado e ainda tenho filhos, pô. E não tá precisando de uma mãe a mais lá, não, pra não sobrecarregar a Luana? Não, não, eu vim aqui em Pragrante pra ir atrás do meu professor. Tô metendo o pé. Valeu, tchau, gostosa. Papo já, hein? Pelo amor de Deus. Delícia, fala pra mim, qual o nome do teu professor? Meu professor é um cara que me deu aula anos atrás, entendeu? O cara tá por aí, já rodei essa porcaria toda aqui, e não consegui encontrar ele. Não achou, né? Não achei. Ih, rapaz, calma aí. Ô, professor, não tô acreditando. O quê? Você tá se confundindo. É você, cara. Eu não ouço de longe. Ele deu aula quando eu era criancinha. Tira essa capa aí, tira, tira aí. Eu? É você mesmo, cara. Lembra de mim, não? Lembro, lembro, lembro. Pode crer, brother. Cara, eu te vi na rádio com a Jéssica, dando entrevista ali, eu tava aqui por perto antes de passar, meu irmão. Gente... É? Ai, eu sou muito bombada, sorry. Ah, bomba, muito. Pô, meu, quanto tempo, brother. Eu não tô acreditando. Quem é que acredita? E aí, cara? Dá mais tu com essa tua cara de fofó. Ninguém acredita. Mas me diz uma coisa, você tá formando muitos atletas? E aí, como é que tá tudo, cara? Posso, eu tô mais nessa área, sabe, de coach, sabe, de surfing... Entendi. ...motivacional, tá ligado? E como é que tá formando muitos atletas? Como é que estão as coisas? Fala aí. Ei, depois do Kelly Slater, eu tô com uma tropa nova de alunos que promete, viu? Pô, cafezinho aqui, ó. Vamos aí, pô. Você tá naquela fechazinha aqui? Cafezinho, cafezinho, cafezinho. E aí, Teruzu da coléia? Vai ficar aí nesse swing? Ou vamos fazer assim, esse bumbum granada aí? Sadi-su? 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 Sadi-su tá com a marra, sabe de quê? A marra de surfista? Opa! Que me deu até vontade de dançar um quê? O an! Fui! Fui, cara! Fui, cara! Fui, cara! Fui, cara! Fui, cara! Tá querendo pintar? Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir que essa mina é preparada. Obrigado.